Pé na estrada! Pé na estrada! Essa viagem, grandes amigos... Não poderia ter vindo em um momento melhor. Eu tô contando com vocês pra me ajudar a tomar uma decisão. Tenham algumas decisões importantes pra fazer. Ou um brinde. Audição. Adivinha quem tem uma audição pra fazer back and van com a Jacinda? A Jacinda? Ou um brinde aos sonhos. Que a estrada nos leve para onde nós devemos ir. A gente vai explorar o país inteiro. Pra achar lares pra cachorro e sem família. É... Alguns lugares pra relaxar. Quem sabe, ver um cor do sol? Qualquer coisa é possível, mas a escolha é sua. Nova York! Lá vamos nós! Esse é só o... 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 A CIDADE NO BRASIL